Em 1908, é criado o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos. Em 1931, nasce o ex-treinador, Dele Santana. Em 1964, nasce a atriz americana, Sandra Bullock. Em 2009, morre aos 82 anos, o ator, Sergio Viotti. Em 2016, o Solar Impulse 2 é o primeiro avião movido a energia solar a dar a volta ao mundo.